Olá meninas e meninos do Salve a Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu hoje estou aqui num cenário um bocado diferente, é verdade, mas eu estou em mudanças e está tudo uma loucura e então eu decidi gravar aqui. Hoje eu venho fazer uma tag que é uma tag criada pela Camila Coelho, que é os favoritos de 2015. Eu decidi gravar só agora porque eu deixei passar aquelas duas primeiras semanas em que a maior parte das youtubers gravam efetivamente os favoritos de 2015, eu não queria que o meu vídeo saísse também nessa altura, então aguardei um bocadinho e decidi que esta tag era uma boa tag para introduzir o tema dos favoritos de 2015. Portanto, vamos começar. São 20 perguntas e a tag está no canal inglês da Camila Coelho e eu tenho aqui as perguntas e vamos começar. Primeira pergunta. Música preferida. Eu não tenho uma música preferida, isto pode parecer muito estranho, eu não tenho uma música preferida mesmo em 2015. Tenho talvez algo que seja engraçado a contar-vos que eu comecei a ouvir muito jazz em 2015 porque eu sempre trabalhei sozinha, num escritório sozinha, sempre, e agora em 2015 eu parti do escritório e muitas vezes uma chamada que possam receber, uma conversa, qualquer coisa me pode distrair, eu não tenho assim um grande poder de concentração, nunca tive, e então habituei-me a colocar os fones, a ouvir jazz e isso tem-me ajudado imenso. Portanto, é um tipo de música que eu não ouvia, agora ouço, mas uma música, 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 não. Bebida favorita de 2015. A minha bebida preferida de sempre é Red Bull. Eu adoro Red Bull mesmo. Mas eu tive que, em 2014, em finais de 2014, eu fui parar ao hospital e tive que deixar de beber Red Bull, só bebo assim muito, muito de vez em quando, custa-me imenso. Mas, em compensação, em 2015 eu nunca, mas nunca, bebia sumo de laranja natural. Eu não gostava, eu não gosto de laranja e eu agora adoro sumo de laranja natural e é isso que eu tenho que dizer, a minha bebida de 2015 favorita foi sumo de laranja natural, mas se vocês quiserem uma marca, eu tenho aqui uma marca que eu adoro, 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 que é The Berry Company e é esta específica, eu posso deixar a referência cá em baixo, eu compro no celeiro e ela é de Romain. É super, super bom e muito refrescante mesmo, mas eu penso que, se tiver de escolher uma, eu vou escolher sumo de laranja natural. Eletrónico favorito? O meu eletrónico favorito, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, que já o tenho desde 2014, é o meu iPhone, é o Plus e o dourado e, por falar em iPhone, tenho uma capa super gira, estão a ver? Mas, sem dúvida, é o meu eletrónico favorito, o meu iPhone. Viagem favorita ou férias favoritas? Este ano eu comecei, em Janeiro fui a Madrid, depois fui a Valência, depois em Junho tirámos 12 dias de férias no Algarve, depois subimos e tivemos 4 dias em Porto Covo, depois em Setembro fui a Shiva, em Novembro, penso que foi em Novembro, fui ao Funchal e em Dezembro fui passar o meu aniversário em Amsterdão. Então, de todas as viagens, eu vou ter que escolher, sem dúvida alguma, o Cauã. Cauã? Sem dúvida alguma que a viagem que eu vou escolher é a Valência porque eu fui buscar precisamente o Cauã e essa viagem foi muito engraçada. Nós fizemos de carro, é muito boa a viagem, é muito cansativa, mas foi tão bom trazê-lo para cá, tipo, passou tão rápido, para lá fui tão borragar e para cá fui tão rápido e tem que ser essa. Um produto de beleza novo que nós tínhamos usado, seja uma novidade, não tem que ser novidade da marca, mas novidade para nós, em 2015, nem de propósito eu fui escolher o mesmo produto que a Camila Coelho escolheu porque, de facto, ele é maravilhoso e foi em 2015 que eu comecei a usar este produto, foi o Fix Plus da MAC. Eu adoro, adoro, adoro este produto. O meu pincel favorito de 2015? Eu comprei bastantes pincéis em 2015 e gostei bastante de uma marca que é da Zuiva, gostei imenso dos pincéis, mas eu tinha que referenciar este, que é um Kabuki, mas que eu uso para o blush, porque como eu ponho em bastante área blush, para mim funciona super bem e é um preço de qualidade e uma loja que não estava nada à espera, ele é fantástico, qualquer pessoa que mexa nele pergunta, mas isso é da Klairs? Sim, é da Klairs, custou-me 5,95€ e é absolutamente maravilhoso, eu adoro, adoro, adoro mesmo. Então, paleta favorita de 2015, eu também comprei algumas paletas, mas eu vou dar destaque para as paletas da Zuiva e principalmente, principalmente, não, principalmente esta que é a Metals, eu adoro esta paleta e eu amo esta cor e esta cor, a sério, elas são fantásticas mesmo e eu gostei imenso e foi, sem dúvida, a minha paleta de 2015 favorita. Ferramenta de beleza favorita de 2015 e eu escolhi esta da Bourjois, não tanto por mim, mas para as minhas clientes, porque ele é um género de uma pinça, só que é aplicador de pestanas e eu já não consigo, isto é uma questão de hábito, eu já não consigo aplicar uma pestana postiça sem este aparelho, eu adoro pestanas postiças, todas as minhas clientes quase que eu já abrigo a levarem pestanas postiças, em mim também adoro, só que não tenho muita paciência, mas é uma ferramenta que eu já não consigo viver sem. Perfume de 2015, eu tenho mesmo que escolher esta Versace, eu vou deixar todos os códigos e os nomes aqui abaixo, eu adoro, 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 sou completamente louca por este perfume e foi sem dúvida o meu preferido de 2015. Eu tenho aqui uma pergunta, que para mim é um bocado estranha, que é o teu produto preferido para retocar-os ao longo do dia. No caso da Camila Coelho, ela escolheu um corrector, que ela está sempre a retocar, eu não consigo, eu maquilho-me de manhã e como chegar ao final do dia, é como eu chego ao final do dia. Mas para eu não passar em branco esta pergunta, eu decidi trazer aqui o meu batom, o All Fire Up, da MAC, que é assim tipo um cereja. Eu amo este batom e ele é um salva-vidas e para além de ser o meu batom preferido de 2015, ele é um salva-vidas porque eu ando quase sempre com ele na carteira, o que acontece é que eu não posso não retocar a maquilhagem, mas se eu estiver num jantar ou uma reunião ao final do dia, já não vou retocar a maquilhagem, mas estou com aspecto muito cansado, eu coloco este batom e, a sério, eu fico logo com o app, estão a ver? E eu não ia escolher um corrector porque ia estar a mentir, nenhuma base, nenhum produto com pó, eu não uso nada disso, portanto, ou melhor, pó não uso mesmo, mas os restantes uso, mas efetivamente não ia fazer sentido porque eu não retoco maquilhagem. O produto de cabelo favorito, não é deste ano, é o Uniquine da Revlon. Eu continuo a achar este melhor produto de cabelo possível porque eu tenho muito, muito, muito cabelo, eu sei que não parece, mas eu tenho mesmo muito cabelo e o meu cabelo é muito, muito fininho. Então eu fico aqui com umas rastras horríveis atrás e tenho muita dificuldade em pentear e para além dele hidratar, ele ajuda-me a desembaraçar o cabelo, por isso, obviamente que eu tive máscaras de cabelo que eu adorei, xampões que eu adorei, xampões que eu adorei, mas, a sério, eu tinha que escolher este produto porque eu uso sempre e é o meu favorito, sem dúvida. Depois do cabelo vem, então, o rosto. Qual é o meu produto favorito para cuidar este rosto? E eu tive muitos que eu gostei mesmo, mas eu vou ter que falar deste da Sté Lauder, este é a versão mini-mini, é um travel size e, a sério, é só para a zona ocular e eu adoro, adoro. Eu tenho muitos cuidados com a zona ocular porque eu tenho a pele muito desidratada mesmo e para evitar rugas ou para aquelas que eu já tenho, não me posso rir agora para não verem, aquelas que eu já tenho, tentarem não agravar e, portanto, Sté Lauder. Qual o removedor de maquilhagem preferido de 2015? Sem sombra de dúvida, este da Camelot Lab, que eu compro na parafarmácia do Elcorte Inglês, ele é uma água micelar e ela, assim, já está mais de metade gasta. Eu adoro, adoro, adoro este produto. Ele não é muito fácil de eu comprar, eu encontro-se lá no Elcorte Inglês, mas cada vez que vou lá, abasteço de toque e eu adoro. Carteira de 2015, favorita? Eu tive que escolher uma mochila. Primeiro porque as mochilas estiveram muito em alta e pode muito bem entrar nesta secção de malas e eu adoro. Ela tem todos aqueles detalhes que uma mulher adora e é assim. A qualquer sítio que eu ia, esta mochila fazia e faz furor. Eu realmente gosto muito dela, ela é muito boa, eu uso-a todos, todos, todos os dias. E eu sei que já não existe, mas existem outras super giras. Eu comprei na loja Antónios em Laria, eu vou deixar o link aqui abaixo. Acessórios favoritos de 2015. Eu recebi este colar em prata que foi muito importante, mas mesmo sendo muito importante eu vou ter que escolher as minhas bolseiras que eu comprei no verão, na altura do verão, julho, julho. Comprei em julho e eu tenho gravado o nome dos meus cães, dos que estão vivos e dos que já foram. Óculos de sol preferidos. Eu este ano eu exagerei um bocadinho nos óculos de sol e eu gostei de muitos, muitos, muitos mesmo. Mas eu acho que estes deram um especial gozo. Eles são um bocadinho sujos. Mas pronto, são estes da Elisteva. Eu amo, 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 amo completamente. Adoro, sou completamente viciada neles. E acho que sim, acho que foram os meus preferidos de 2015. Sapato preferido de 2015. Eu vou trocar o sapato por uns ténis. Eu adoro. A melhor compra que eu fiz em 2015 de calçado. Eu não tenho aqui porque, como eu já disse, eu estou em mudanças e já não estão aqui. Mas eu vou-vos deixar uma fotografia. São os ténis de karting. São mesmo desporto, automóvel, têm homologação e tudo. Eu comprei em Chiva. E eu adoro. Aquilo fica bem com qualquer look. Eu qualquer... Obviamente não vou vestir um vestido coquetáu. Mas quase qualquer look fica super, super bem com aqueles ténis. Eu adoro mesmo. Presente preferido de 2015. É um bocado difícil. Houve muitos presentes que eu gostei. Mas eu acredito que logo no início de 2015 eu recebi um presente que eu queria muito. Que era a Canon 700T. Que foram os meus pais que me ofereceram. O ofereceram-me em Março. Março, Abril. E eu fiquei muito contente mesmo. E desde aí tenho-me usufruído muito mais a nível fotográfico e a nível de vídeos aqui para o canal. E para o blog. E portanto, acho que sim. Presente preferido. Canon 700T. Que é com o que eu estou a gravar. Esta pergunta é um bocado estranha. Talvez em 2017 eu vos conseguisse dizer, responder ao certo. Mas esta pergunta é... Loja preferida de móveis. Eu não tenho loja preferida de móveis. Eu não comprei nada. As únicas coisas que eu comprei é no IKEA. Mas eu não vou dizer que é o IKEA. Mas a única coisa assim que eu me lembro de comprar são móveis para a maquilhagem. Portanto, como eu não comprei mais móveis a lá de Nua, eu vou ter que dizer IKEA. Mas não é de todo a minha marca ou a minha loja ou o meu conceito preferido. Mas vou responder IKEA. Vamos então para a última pergunta, que é memória favorita. O ano tem muitos dias, muitos momentos, graças a Deus. E é muito difícil eu escolher um momento. É uma pergunta muito difícil porque eu tinha muitos momentos que gostava de partilhar convosco. Momentos muito importantes familiares, momentos muito importantes com amigos, momentos muito importantes com o namorado. Em trabalho, tive imensos trabalhos super gires, momentos super engraçados com os meus animais. Mas eu vou ter de escolher um dia em específico, um momento em específico, uma memória específica. Que foi em setembro, setembro, que eu entrei dentro da minha casa e pensei, sem saber que ela era minha, estava a visitar imensas casas e eu pensei, é esta. E vocês não pensem que é, tipo, é esta porque ela é maravilhosa ou porque... Não, eu estava a ver outras tão boas ou melhores que aquela, mas tipo, eu entrei e senti, aqui, é esta. Sabem, tipo, aquilo que as noivas explicam quando experimentam o vestido de noiva, eu vivi isso mesmo com a casa e acho que não poderia partilhar melhor momento convosco do que este. Esse dia, em setembro, quando eu entrei pela primeira vez, na minha casa. E pronto, mais uma tec respondida, mais um vídeo gravado, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar, de gostar, de subscrever essas coisas todas. Nós temos que crescer no canal. Isto não é só o blog. O canal tem de crescer. Por isso, se quiserem continuar a ver vídeos, já sabem, têm de me ajudar.